Música Estamos de volta com o nosso programa e agora mais música do grupo Viola Quebrada do Paraná, confira Música Meu violão de pinho, minha vara de pescar, minha morena faceira, Deus me deu por companheira, pra minha vida alegrar Minha voz cristalina, pra alegrar meu sertão, o meu moreno parceiro, Deus me deu por companheira, boizinho, só coração Eu e você ninguém mais, você e eu mais ninguém, é bom vivermos em paz, amando e nos querendo bem Eu e você ninguém mais, você e eu mais ninguém, é bom vivermos em paz, amando e nos querendo bem Meu violão de pinho, minha vara de pescar, minha morena faceira, Deus me deu por companheira, pra minha vida alegrar Minha voz cristalina, pra alegrar meu sertão, o meu moreno parceiro, Deus me deu por companheira, boizinho, só coração Eu e você ninguém mais, você e eu mais ninguém, é bom vivermos em paz, amando e nos querendo bem Eu e você ninguém mais, você e eu mais ninguém, é bom vivermos em paz, amando e nos querendo bem Eu e você ninguém mais, você e eu mais ninguém, é bom vivermos em paz, amando e nos querendo bem Eu e você ninguém mais, você e eu mais ninguém, é bom vivermos em paz, amando e nos querendo bem Anaí Anaí, as árvores sentidas solo são arpejos que são para ti Anaí Anaí Teus acordes lembram a imensa bravura da raça tupi Anaí Vim de amor agreste da voz tão suave como o aguai Anaí Anaí Teu vulto no campo de fé entre as flores pela cor rupi Defendendo a vida Tua valente grito Foste prisioneira Condenada a morte Já estava teu corpo envolto a fogueira E enquanto as chamas já estavam queimando Numa flor tão linda se foi transformando Os teus inimigos fugiram dali E as aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí 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 Índia flor agreste da voz tão suave como o aguai Anaí 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 Teu vulto no campo de fé entre as flores pela cor rupi Anaí 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 Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência A gente está no programa de hoje com mais música do grupo Viola Quebrada Valeu gente, um abraço e até o nosso próximo encontro Serra da Boa Esperança, esperança que encerra No coração do Brasil um punhado de terra No coração de quem vai No coração de quem vem Serra da Boa Esperança, meu último bem Um abraço e até o próximo momento Neste Tchau Lá Tchau Vão Lá Tchau Vão Lá 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 Tchau Tchau Levo na minha cantiga a imagem da serra Sei que Jesus não castiga um poeta que erra Nós os poetas erramos, porque rimamos também Os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem Serra da boa esperança, não tenha receio Vem de guardar sua imagem com a graça de Deus Ó minha saída, ora pra Deus vou-me embora Deixa a luz olhar no teu luar Adeus Música Com minha saída, ora pra Deus vou-me embora Deixa a luz olhar no teu luar Adeus Conexão Rural Parauapebas e Marabá Sua referência em concessionária Ipersena Compromisso com o menor preço Veda-mã, vedações e mangueiras hidráulicas No Beira Rio, em Parauapebas Senepol Dom Bidi, da Fazenda Santa Cruz da Aldeia em Paracatu, Minas Gerais Farmácia e Zero Hora, saúde para você em Parauapebas E Oliveira Consultoria e Serviços, especializada em manutenção industrial e porteiras de ferro para fazendas Senepol Senepol, a raça em destaque no Brasil Você encontra na Senepol Dom Bidi, da Fazenda Santa Cruz da Aldeia em Paracatu, Minas Gerais Entre em contato conosco e venha nos fazer uma visita Temos Senepol para cria e recria Machos e têmeas esmamados a partir de 6 meses com quase 8 arrobas Todos gerados em barriga de aluguel Transferência de embriões PO de altíssima qualidade Senepol Dom Bidi Senepol de qualidade de quem entende de genética Fale com a gente, DDD, 61-3012-9750 As Farmácias Zero Hora tem história em Parauapebas Há mais de 25 anos, oferecendo o melhor no segmento farmacêutico Sempre se reinventando Oferecemos o melhor em medicamentos de todas as linhas Somos credenciado no Farmácia Popular Genéricos com até 80% de desconto Descontos exclusivos direto do laboratório Perfumes importados, presentes e acessórios, brinquedos e muito mais Entrega grátis Farmácia Zero Hora Rua 10, número 210, Cidade Nova Conheça nossas viriais Rua Sol Poente, Bairro da Paz Rodovia Faruque Salmei Avenida Inglaterra, Bairro Novo Horizonte E Avenida 12 Pês, Cidade Jardim Farmácia Zero Hora Saúde pra você! A Veda Man Vedações e Mangueiras traz pra você Produtos para atender o mercado da elétrica, da construção civil, da mecânica, indústria, terraplanagem, psicultura, ferramentas em geral, bombas, motores, roçadeiras, compressores, lavadoras portáteres, confecção de mangueiras hidráulicas, material de desgaste e muitos outros produtos para o seu dia a dia Tudo com preços especiais e um timaço para atender você! Faça você também a melhor escolha! Avenida Presidente Kennedy, 196, Bairro Beira Rio 1, a Veda Man é pressão! Veira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo E oferecemos serviços e reformas eletromecânicas Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada Oliveira Consultoria e Serviços, Rua 20 Quadra 141, Lote 33 Nova Carajás, Parauapebas, Pará, 94-334-1096 E 94-999-73-4004 A Genética Zucateli oferece dentro do seu plantel as raças Nelore, Gir, Girolando e Brama Touros puros de origem com exames andrológicas e avaliação genética positiva E mais, venda permanentes de novilhas e touros Gir, Girolando e Brama Para maiores informações, 94-991-910303 Ou faça uma visita na Fazenda Sororó, quilômetro 50 entre Marabá e Eldorado O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região Em seus 16 anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso Trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações É uma empresa tradicional no sul do Pará Concentrando todos os seus investimentos na região Frigorífico Rio Maria Confiança e qualidade É com muita satisfação que estamos recebendo hoje aqui na Desbrava Ele que é jornalista, poeta, escritor e apresentador Sem referência no mundo do agronegócio Nosso amigo do programa Conexão Rural Lima Rodrigues Olá amigos, para mostrar que eu não entendo só de agronegócio Eu vim até a Desbrava conhecer a nova S10 2022 Que oferece conforto, segurança, tecnologia e durabilidade Ah, quer uma dica do programa Conexão Rural? Venha até a Desbrava para conhecer as menores condições para CNPJ e produtor rural Nova S10 2022, há 25 anos, feita para quem faz A Campo é uma empresa nipo brasileira Com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro Sua trajetória tem início em 1978 Com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país O Programa de Cooperação Nipo Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados Prodecer A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil Levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central A Ásia e África Além de novos projetos em diversos estados brasileiros Incluindo Pará, Baranhão e Tocantins Temos o Departamento de Biotecnologia na Bahia E temos cinco laboratórios em Minas Gerais Que atuam nas áreas agrícola e ambiental A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural A crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade Internet Banda Larga é com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94 981 16 74 71 Ou 33 46 13 33 Agora você pode adquirir pimentas saborosas da La Pimenteira De Brasília, no Pará, Maranhão, Tocantins e de qualquer lugar do Brasil Falando com a equipe do Conexão Rural São pimentas produzidas artesanalmente em Brasília Com alto padrão de qualidade e controle sanitário Conheça melhor os nossos produtos no site www.lapimenteira.com E no Instagram La Pimenteira Maiores informações Lucas La Pimenteira 61 9 96 54 29 69 de Brasília Ou com Lima Rodrigues 94 9 92 22 71 40 de Parauapebas, Pará www.lapimenteira.com